Saudações meus camaradas Retro Gamers, aqui é o Nelson Lopes e hoje vamos falar desse clássico moderno que é o Dead Space 2. Bom galera, o vídeo deu uma melhorada, os vídeos estão melhorando o desempenho, eu conto com a ajuda de vocês sempre, deixando seus likes, seus comentários e se possível deixar aquele compartilhamento. Então, solta a intro aí galera. Em 2011 a tão esperada sequência de Dead Space finalmente chegou e trouxe tudo que agradou os fãs do primeiro jogo, muita carne em piscina, membros rolando, pelo chão, sustos dramáticos, uma história no mínimo contundente, tudo isso está aqui e tem muito mais e trouxe o modo multiplayer e não estamos mais o tempo todo dentro de uma nave. No começo do game, Isaac terá que improvisar para se defender depois de conseguir se livrar da camisa de força, é claro, literalmente usando objetos do cenário, roubando coisas e hackeando computadores para reaver o seu traje. Isso mesmo, Isaac perdeu todos os equipamentos do primeiro jogo e tem que reaver os hackeando computadores que ele encontra pelos cenários, só assim ele conseguirá de volta as suas habilidades de levitar coisas, retardar o tempo e arremessar coisas. Quanto às armas, tem muitas novas armas para brincarmos, a maioria delas são improvisadas de equipamentos cirúrgicos, de escavação ou de mineração, mas dão bem para o gasto. São muitas armas novas, uma melhor que a outra, de modo que possamos estraçalhar os inimigos de várias formas diferentes. Aos que perguntam, sim, o jogo continua cruelmente sangrento e muito mais ainda que o primeiro jogo, alcançando um patamar nunca antes visto e imaginado de crueldade. O vício de Isaac Clarke, com sangue e membros voando pelos cenários, está ainda mais do que nunca. E com os novos brinquedos, ops, quero dizer armas, podemos fazer o que quisermos com os inimigos, literalmente, arrancar pernas, braços, cabeça. Pode deixar os inimigos lentos e arrancar os braços, bater nele com o próprio braço dele. Pode lançá-los com a estaca para prendê-los na parede. Pode lançar barris explosivos nele. Opa, pode. Até há fogos. Pode sim. Abrir uma comporta para jogar os bichos no espaço. Ah, é claro. Arrebentar eles na porrada e depois jogar um contra os outros, derrubando-os no cenário. Isso é mais legal do que nunca. Pense em uma forma tortuosa de matar os inimigos e Isaac Clarke será capaz de fazê-lo. Com apertar de alguns botões, exerça sua criatividade maléfica. Falando em algumas habilidades agora, Clarke não pode mais saltar em algum lugar e outro quando se encontra na gravidade zero. Não porque a Visceral Games pensou em uma coisa muito melhor, adaptar botas de voo. Agora as botas propulsora de Isaac pode levá-los calmamente para onde ele quiser. Até girá-lo indefinidamente, com direito a turbo e tudo. O mais durante o voo. Bem mais prático do que ficar pulando. Mas é bom se acostumar com esses novos controles, porque terá que sair de umas boas enrascadas em gravidade zero no decorrer do jogo. Isaac continua fazendo compras através daqueles terminais especiais. Os preços sofreram alguma defasagem boa em relação ao primeiro jogo. Reduzindo os preços deve ser porque há novas armas à venda, ou porque tem mais dinheiro espalhado pelos cenários. Bom, mas as coisas estão muito mais baratas aqui. O esquema é mesmo que encontre as mesas para habilitar novos itens. Então vá e compre esses itens, assim que tiver grana. Há novos trajes disponíveis no jogo, e eles são diferentes um dos outros, com habilidades únicas. E se puder, compre todos os trajes que aparecerem. Eles valem a pena. Alguns trajes possuem funções especiais, como conseguir preços mais baratos na loja. E aí você pode trocar de roupa sempre que passar por uma loja virtual, pois as roupas anteriores ficarão armazenadas. Diferentemente do primeiro jogo, o segundo é muito mais linear. Ele não faz o que o jogador tem que ir e voltar ao mesmo tempo em local dezenas de vezes. Não pede por cartões de acesso por toda hora para acessarmos as portas. O progresso está muito mais rápido agora, e mais simples de descobrir o que temos que fazer. Os quebra-cabeças estão em menor número do que do primeiro jogo, porém estão um pouco mais elaborados. Além do mais, sempre é possível contar com os raiozinhos azuis de Isaac para lhe mostrar aonde deve ir. Dessa vez, Isaac fez o upgrade nesse acessório de navegação, e ele é capaz de mostrar a direção de outras coisas além do objetivo, como o ponto de save mais próximo, a loja virtual mais próxima e a mesa de upgrades mais próxima. Por exemplo, resumindo, ainda está ainda mais legal de seguir aquele tracinho colorido na tela. Por fim, a Visceral tratou de colocar vários modos de dificuldade para aqueles que querem desafios maiores. O modo hardcore é insanamente possível para seres humanos normais, e também o modo multiplayer online, que é meio tosco, mas divertido por algum momento. Os gráficos de Dead Space 2 estão ainda melhores do que o primeiro jogo. O clima de escuridão dá uma sensação de desesperadora, principalmente porque ainda é possível ver vultos passando no escuro, as animações dos personagens e dos monstros está perfeita, tudo bem assustador, os cenários também estão bem feitos, e também repletos de detalhes que enchem os olhos, até mesmo a visão de Saturno, que se tem em determinado momento do jogo. É magnífica. Em si, a Visceral Games fez um excelente trabalho sem sombra de dúvida. Muitas vezes encontrei partes de monstros que eu desmembrei, presas em cenários, de modo que eu não podia utilizá-los. Assim, sem motivo nenhum, tem itens que ficaram presos em locais que não dá para acessar, e tem vezes que alguns itens dos cenários ficam presos na tela ou presos no corpo de Isaac. Isso mesmo, não é muito bonito. É um bug bem estranho. Ei, Isaac agora possui voz, ele fala, e fala bem. As atuações de voz dos personagens estão muito boas e sincronizadas, e realmente exercem um diálogo interessante. O som das naves se rangendo, e os gritos dos inimigos, sons de Isaac que só ouve dentro de sua cabeça, enfim, tudo está bem feito. E passamos completamente a sensação de desolação e desespero no jogo. A equipe de som teve um grande empenho em alcançar resultados esperados. O que precisava ser alterado no primeiro jogo foi, os controles tiveram mudanças sutis que se tornaram tudo mais dinâmico e rápido. O novo sistema de voo, que eles incluíram, é sensacional, e não tem o que reclamar. O novo sistema de navegação torna quase impossível se perder, uma vez que você pode escolher qual o seu objetivo, o destino a se seguir diretamente na direção desejada, podendo então usar o mapa para auxiliar. Agora, além de encher vidas com apenas um botão, é possível também encher os starses de Isaac com um botão apenas, em batalhas contra múltiplos inimigos e contra-chefes, onde é praticamente impossível parar para acessar o menu sem tomar dano. Essa função, mais rápida, tremendamente veio a calhar. Os movimentos de combate estão ainda mais rápidos e dinâmicos, deixando a experiência ainda mais incrível. Dead Space 2 possui um jeito de causar diversão com um jeito perturbador e viciante. Quando você se acostuma a aniquilar os alienígenas de forma nunca antes vista, é difícil esquecer e jogar outro jogo de aliens. O clima do jogo é assustador, como um bom survival horror deve ser, a história do jogo é muito bacana, e os dilemas pessoais de Isaac lhe darão uma personalidade consistente para variar algo que faltou no primeiro jogo. De fato, o jogo é divertido pra caramba, e não tem nada que estrague isso. Ora, a Visceral Games também se preocupou com a longevidade do jogo. O jogo leva mais de 10 horas para se fechar, e olha que serão 10 horas intensas. Além disso, são 4 modos de jogo, sendo que o modo hardcore é o mais difícil, que eu já vi em um survival horror. Apenas as dificuldades mais absurdas que lhe deixarão preso ao jogo por muito tempo, e muito tempo mesmo. E você ainda receberá muitos extras, muitas novas armas e habilidades, que lhe farão querer jogar ainda mais e mais. Um jogo que poderá passar meses dentro do seu videogame, ou do seu computador, em que você nem perceberá. Só para fazer tudo que tem, e deve ser feito, ou desbloquear os modos extras. A Visceral Games tentou de verdade mudar o conceito do jogo, mas não foram alterações tão drásticas, e todos os elementos que fazem Dead Space 2 um grande jogo, são os mesmos elementos que fizeram o primeiro jogo ser um grande jogo. Não encontramos motivos para revolucionar, então não fizeram. Podiam ter feito algo totalmente diferente, mas não fizeram. Trata-se de uma sequência, por causa das alterações devidas que eles fizeram, como mudanças nos controles, o novo modo multiplayer. Posso dizer que Dead Space 2 tem uma inovação considerável. Em resumo, Dead Space 2 é do tipo jogo que vicia. Como já disse antes, é o melhor jogo de matar alienígenas disponível até na época de 2011. Sem sombra de dúvida, seus momentos de terror constante, de sustos aterrorizantes, são inesquecíveis, e então irá se sobrepor ao primeiro jogo, que deixou uma boa impressão. Tudo nesse jogo é divertido e viciante, tudo que podia ser melhorado foi melhorado. Se você jogou o primeiro jogo, você tem que jogar esse aqui com certeza, se não jogou o primeiro, jogue ele primeiro e depois jogue esse. Ele é um título obrigatório para os fãs de verdadeiro survival horror, ou para aqueles que gostam de matar seres no espaço, ou mesmo para aqueles que gostam de puro ou mais horripilante carnificina. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora clicar e se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal, e valeu, falou, fui!